Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e pelo nosso WhatsApp com o DDD 21, o número 979-864957. Acesse também atletasdecristo.org e confira todas as novidades da missão Atletas de Cristo. É isso aí, participe conosco. O Flamengo comemorou muito nesse domingo os seus 120 anos. Para marcar a data, a equipe carioca convidou o time americano Orlando City para um amistoso. E os gringos quase estragaram a festa. Mas diante de apenas 12 mil torcedores, o Mengão venceu com o placar magrinho de 1 a 0. O Flamengo comemorou seus 120 anos em amistoso contra o Orlando City dos Estados Unidos no Maracanã. A partida teve ares realmente de jogo sem compromisso. A equipe rubro-negra estava em marcha lenta. Até que Alan Patrick cometeu o pênalti em Adrian Winter. Brian Roches bateu mal demais e Paulo Vitor pegou seu décimo pênalti na carreira. Já no segundo tempo, o Flamengo assustou também em bolas paradas. Primeiro, o Ayrton assustou. Essa bola passou perto. Depois, Luiz Antônio, com um pouco mais de precisão, desvio e sorte, fez o único gol da partida. Final de jogo, Flamengo 1, Orlando 0. Rapaz, o Zé, foi um joguinho ruim, né? Joguinho fraco. Parabéns, Flamengo. Grande jogo. É isso aí. De qualquer forma, parabéns pelos 120 anos. Acabou marcando numa data ruim, né? O Kaká não estava no time, isso atrairia bastante público. O time não está numa fase tão boa assim também, e isso também diminui o público. De qualquer forma, fez lá o seu amistoso, comemorou 120 anos e ganhou a partida. O Orlando está querendo marcar um jogo de volta lá em Orlando. Provavelmente com o estádio cheio. Fazer uma revanche, né? Lá eles têm média de 30 mil torcedores por jogo. Com certeza vai estar cheio. É isso aí. A 35ª rodada do Brasileirão teve no domingo só uma partida, Cruzeiro Esporte. A raposa goleou e ainda sonha em conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Antes do início da partida, os jogadores de Cruzeiro Esporte entraram em campo carregando a bandeira da França, que foi vítima dos ataques terroristas na última sexta, e também com a bandeira de Minas Gerais, onde a cidade de Mariana foi soterrada pela lama, que estourou de duas barragens. As crianças também estavam com balões nas cores das bandeiras. Foi um lindo gesto de solidariedade. Com a bola rolando, o jogo valia muito para os dois times que ainda buscam chegar ao G4. O primeiro tempo foi até disputado, com os clubes levando o perigo. Mas na segunda etapa, a raposa voltou à arrasadora e em oito minutos fez os três gols que sacramentaram a vitória. Aos 13 minutos, a bola bateu no braço de Ronaldo dentro da área e o Juizão deu pênalti. O Willian bateu no canto e abriu o placar. Três minutos depois, pela direita, o Willian tentou o cruzamento, a bola desviou em Durval e matou Danilo Fernandes. E aos 21 minutos, um golaço de Marcos Vinícius. O meio campo ligou o turbo, passou pelos defensores do esporte e completou para o gol. 3 a 0, Cruzeiro. Rapaz, não diferente das outras rodadas, muita reclamação. O Diego Souza foi lá no final, pegou o microfone da entrevistadora lá, falou muito da arbitragem, pode me punir e tal. Emerson Sheik lançou moda. É, rapaz, mas enfim, erro da arbitragem virou comum, infelizmente. Tomara que isso mude e outras coisas mudem também na cúpula do nosso futebol. Enquanto não criarem um padrão de arbitragem, uma profissionalização da arbitragem, a gente vai sempre começar a comentar aqui no programa. Ah, a arbitragem errou, errou, porque não tem um padrão. Uma hora é mão, outra hora não é mão. A gente não tem um profissionalismo adequado para gerir o futebol brasileiro no momento. É isso aí. Bom, a rodada continua amanhã e depois de amanhã também. Vamos ver então quais os jogos, já incluindo o resultado da primeira partida. Tá aí, ó, Cruzeiro e Esporte, que o Cruzeiro ganhou no Mineirão por 3x0. E sonha com o Libertadores. No domingo o jogo é adiantado, ainda sonha com o Libertadores. Quem diria? Goiás contra o Curitiba. Um jogo importantíssimo. E Ponte Preta e Figueirense, isso tudo amanhã às 17h30 e às 19h na 35ª rodada. Havaí e Joinville na ressacada, outro confronto muito importante lá na parte de baixo da tabela. E o Atlético Paranaense contra o Palmeiras na Arena da Baixada, às 9h da noite, 21h, horário de Brasília. Na quinta-feira, Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio. Esse jogo já não vale muita coisa. Chapecoense e Internacional também não vale muita coisa. São Paulo e Atlético Mineiro, às 22h, Santos e Flamengo também na quinta-feira. Às 22h, Atlético Mineiro ainda ali sonhando com um milagre, mas está muito difícil, rapaz. E aí o jogo, provavelmente o jogo mais importante da rodada. O mais esperado. O Vasco em São Januário, voltando a São Januário às 10h da noite de quinta-feira, enfrenta o virtual campeão que precisa da vitória. Sim, precisa da vitória, né? Mas quer garantir já o título na quinta-feira, isso faz o jogo do Vasco ficar bem complicado. Mas, se o Vasco ganha esse jogo, aí realmente dá para acreditar, vai ficar muito palpável se salvar da zona de rebaixamento. Como eu disse semana passada, tem duas coincidências para essa partida. O último jogo do Vasco em São Januário, ele foi goleado pelo Palmeiras. Daí, eles começaram a mandar os jogos para o Maracanã, falando que tinha problema de segurança, etc. Agora retorna contra um paulista, com promessa de casa cheia, e Deus queira que não ocorra brigas, que o Corinthians já está pensando, já está imaginando que possa haver alguma confusão aos arredores do Stard, ou lá dentro mesmo, porque dizem que a torcida organizada do Vasco está afastada dos estádios, mas isso não é uma verdade. Vamos mudar um pouquinho de assunto e agora falar de Série B, que está na reta final. O Botafogo já conquistou a vaga na Elite no ano que vem, e ainda briga pelo título, mas está difícil de conseguir esse título, hein? No fim de semana, o Glorioso foi goleado dentro de casa para o Santa Cruz. Está aí na sua tela, olha o primeiro lance do Santa Cruz, rapaz. O Botafogo jogando em G1 para ser campeão, rapaz. Deu uma olha, assim, porque no início do jogo até teve boas chances, estava um jogo equilibrado, mas o Botafogo tinha chances muito boas, mas aí o Santa Cruz fez na frente, olha o impedimento do grafite, meu amigo. Só que o Santa tem o grafite. Estava muito impedido o grafite, estava pouco não. Esse aí, apesar de parecer também, não estava impedido, estava na mesma linha. E aí, o grafite, atrás da linha da bola, recebeu, olha só, no detalhe, o atacante foi muito esperto ali para sair da linha de impedimento. O grafite joga muito bem, né? Eu acho que ele poderia ter voltado para um clube um pouco maior. Um bom centroavante. Um bom centroavante, de fato, o grafite. E aí, no finalzinho, sacramentou a vitória do Santa Cruz. Um golpe de karatê. Só para a gente, eu falei que a gente ia falar do Macaé, rapidinho, antes de terminar, o Macaé, rapaz, encara em casa o Boasporte. Faltam só duas rodadas para a Série B terminar. E ali embaixo, no final da tabela, tem uma briga terrível, rapaz, porque, olha só, o Mojimirim já caiu, o Boasporte e a ABC também já caíram, não tem mais chance. O Ceará tem 41 pontos, é o primeiro dentro da zona, e o Macaé, fora da zona, tem 42, um ponto de diferença. Atlético ONS 43, Oeste 43 e Criciúma e Paraná 46. Todos ali ainda, uma vaga para alguém cair, todo mundo tentando escapar do rebaixamento. Natan, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer. Pessoal, até a próxima semana, estamos sempre aqui esperando o retorno de vocês. É isso aí, 23 horas, horário alternativo, se você não pode assistir desde o início. Até semana que vem, se Deus quiser, um grande abraço. Um abraço. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.